Prepare-se, prepare-se. Você vai dançar. Nossa, nossa, assim você me mata. Você vai cantar. E aí já era a hora de se entregar. As melhores músicas de norte a sul, de leste a oeste, vão balançar. Baby Boys, ao vivo. Cantando e dançando seus sucessos. Com os braços pra cima, faz o coração com as mãos. Fico com meu dinheiro, fruto do meu trabalho. Uma família apaixonada por música e que conquista o público por onde passa. Olá, fãs de Portugal e toda a Europa. Eu sou o Doni, vocalista do DM Boys. E nesse verão vou estar aí com vocês, juntamente com Mike Moon Knight, Mark F e New Animation, na apresentação oficial do nosso álbum, em uma tour que promete ser a melhor festa de verão de 2012. Reserve a sua data. Até breve. E aí